Estreia no programa Emídeo Veículos e eles já estreiam com ofertas pra lá de especiais. Symbol 1.6 2013 completo, ABS, airbag duplo, rodas, pequena entrada e 48 parcelas de 699, Corolla 1.8 automático 2003 completo, pequena entrada e 48 parcelas de 599, Rangers XL 2.3 2007 com direção hidráulica, vidros e travas elétricas, rodas, pequena entrada e 48 parcelas de 549, Celta 1.04 Portas 2009 com travas elétricas, único dono, pequena entrada e 48 parcelas de 499, Emídeo Veículos aqui na Domício Pacheco e Silva 1328 no Jardim Campos Elíseos. O telefone é o 19 3579 2200 e você confere muito mais no site emídeo.com.br. Venha escolher o seu carro e fazer um excelente negócio, Emídeo Veículos.